Música Quando eu subo no palco, eu subo pra cantar Pra as pessoas que querem me ouvir As pessoas, meus irmão, legal mesmo que eu não preciso nem falar Problema todo mundo tem Mas a vida do crime não é vida pra ninguém, valeu? Vamos manter a disciplina, hein? Música Música Galera, vamos segurar a onda aí Eu sou uma passada na segurança Devagarinho pra não machucar Porque tem muita mulher aí, muita gatinha De repente pode machucar uma delas, certo? Ou várias delas, né? Dá pra continuar? Como é que é? Por favor, tá? Música 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 Quando eu subo no palco, eu subo pra cantar Pra as pessoas que querem me ouvir As pessoas, meus irmão, legal mesmo que eu não preciso nem falar Problema todo mundo tem Mas a vida do crime não é vida pra ninguém, valeu? Cora, como é que é disciplina? Música Tchau, tchau.